E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, estamos aqui com Farm Simulator 22 e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer corretagem no Farm Simulator 22, como você fazer compra e venda de terrenos e você ganhar dinheiro com isso, beleza? Mas antes de mais nada, não se esquece de deixar se gostei, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Farm Simulator, beleza? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem corretagem, compra e venda de terreno, é uma dica bem legal aí pra quem tá começando, pra quem tem uma fazenda pequena, pra quem tá começando uma fazenda, beleza? Pra quem tem uma fazenda grande talvez não seja uma dica tão interessante, mas pra quem tá começando uma fazenda, tem uma fazenda pequena, é uma dica bem legal, beleza? Vamos lá! Bom pessoal, dica rápida hoje, né? Uma dica meia rápida, não vou demorar muito nesse vídeo aqui, então eu vou ensinar pra vocês como vocês fazem corretagem no Farm Simulator. Pessoal, essa dica aqui serve pra quem tá começando uma fazenda, pra quem tá no começo de uma fazenda, beleza? Pessoal, pra quem já tem uma fazenda muito grande, muito próspera, não vale a pena, não faz sentido, tá? Daí você cuida dos seus próprios campos. Pra quem tá começando uma fazenda, pra quem tem pouca terra, não tem o que fazer, às vezes a gente, no Farm Simulator 22, tá demorando muito pra gente colher as coisas, então, ah, tipo, plantei tudo, fiz tudo, não tem nada pra fazer, vou ter que aumentar o tempo e deixar o tempo rolando um monte de tempo. A gente pode pegar e pode fazer corretagem, a gente pode, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode comprar um terreno, colher tudo o que tem no terreno, pegar os grãos pra gente e vender o terreno. A gente compra o terreno, colhe todos os grãos, pega os grãos pra gente, a gente vende depois os grãos, é a colheita e depois a gente vende o terreno de novo. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso, beleza? Mas é uma dica que serve pra uma fazenda pequena, pra quem tá começando ali uma fazenda, ah, comecei a minha fazenda, não tem nada pra fazer, tô parado aqui sem nada pra fazer, não tem serviço. Ou tá jogando multiplayer, ah, começamos a fazer aqui, não tem nada pra fazer, não tem serviço, a gente faz isso aí, faz uma corretagem, beleza? Vamos lá então, vamos deixar de enrolação. Bom, vamos aqui, ó, aqui a gente dá uma olhada tudo que tem plantado aqui no mapa, a gente vem aqui, aperta pro lado aqui, ó, o tipo de produto aqui, ó, aqui a gente vê o que que tem pronto pra colher no mapa, olha aqui, ó, é, o que que tá sendo cultivado, o que que foi colhido, o que precisa podar, e ali a gente consegue ver no laranja ali, pronto para colheita, tá vendo ali, pronto para colheita ali, o laranja, significa que o 43 tá pronto pra colheita, o 32 também, aqui embaixo tudo, 31, 46, 45, 29, esses aqui tão tudo pronto pra colheita, a gente pode comprar qualquer terreno desses aqui, e colher, e devolver o terreno, a gente não precisa comprar e ficar com o terreno, a gente pode comprar o terreno, ó, tem um terreno aqui do lado da nossa fazenda, ó, nossa fazenda tá aqui, ó, esse número 43, a gente pode comprar ele, colher tudo que tem nele, e depois a gente devolve o terreno, né? Claro, ah, mas Edu, não tenho dinheiro pra fazer isso, beleza, tudo bem, a gente tá com 100 mil aqui, a gente pode pegar um empréstimo, vamos lá, vou demonstrar pra vocês aqui, a gente pode pegar um empréstimo do banco e devolver o empréstimo depois, tanto faz, enfim, né, ó, a gente pode ficar com o empréstimo, vou devolver, vamos pegar o empréstimo, quanto que custa esse, tá, pior que esse terreno aqui tá pesado, né, esse terreno aqui tá caro pra caramba, esse 43 aqui, opa, o número 43 aqui, quanto que tá o 43? eita, cara, ele tá 460 mil, é, ele tá bem caro, você pode pegar o mais barato se você quiser, pode pegar aqui, ó, o 47, o 46 aqui, tanto faz, né, vamos ver se a gente consegue pegar esse 43 aqui, ele tá muito caro, vamos pegar um empréstimo aqui então, a gente vem aqui, ó, pega um empréstimo, é, empréstimo, vamos lá, vamos pegar um empréstimo aqui de um meio milhão mais ou menos, acho que, é, 460 mil, né, o valor do terreno ali pra gente comprar ele, a gente pode pegar o empréstimo e depois devolver o empréstimo, tá, pessoal, ó, ó, peguei empréstimo aqui de meio milhão, ó, vou pegar meio milhão, ó, aí, meio milhão e cinco, ó, meio milhão, peguei meio milhão de empréstimo, pronto, a gente tem meio milhão de empréstimo, agora o que a gente vai fazer? a gente vai lá no terreno 43, que tá aqui do lado da nossa fazenda e vamos comprar ele aqui, ó, 43 aqui, ó, aqui, ó, comprar, comprar essa terra, sim, a gente comprou, pronto, a gente comprou o terreno número 43, o que a gente vai fazer agora? a gente vai lá, ó, deixa eu engatar aqui, vamos lá no número 43, a gente vai colher tudo que tiver lá, vamos colher todo e vamos devolver o terreno, e aí a gente vai ganhar o dinheiro dos grãos, meu, que top, pessoal, uma dica bem top aí pra vocês que estão começando uma fazenda e às vezes não tem nada pra fazer, ah, não tem nada pra fazer, colhi tudo, preparei tudo, já tá tudo numa boa, não tem nada pra fazer, porque tá demorando bastante agora, né, agora demora, no farm 5 litros 22 demora bastante pra ficar pronto a nossa colheita e a gente pega e faz isso aí, ó, vamos ver o que tem lá no campo, é, trigo, se não me engano, não vi certo ali, e aqui está, ó, pronto, o terreno é nosso, a gente pode colher tudo isso aqui, ó, pronto, ó, o que que é isso aqui mesmo? Trigo, né? É, acertei, é trigo mesmo, ó, a gente pode colher tudo esse trigo aqui, a gente colhe tudo esse trigo, vende a colheita, né, a colheita vai ser nossa, a gente vende a colheita e pronto, e devolve o terreno, pronto, vamos supor que a gente já colheu tudo aqui, ó, veio aqui, colheu tudo, a gente vem aqui agora e devolve o terreno, vamos devolver o terreno aqui? Devolver não, né, vamos vender ele de volta, ó, vender, pronto, vamos ver, ó, vender terra? Sim, vamos vender, pronto, a gente vendeu, vamos supor que a gente já tinha colhido, né, colhemos tudo o trigo e agora a gente vendeu e a gente pode devolver o empréstimo pro Bangor, ou a gente pode ficar com ele, né, enfim, daí cada um decide, né, a gente pode devolver o empréstimo aqui, ó, pagar o empréstimo aqui, ó, a gente pode pagar o empréstimo e a gente vai ficar com os grãos, nossa, a gente vai ficar com todos os grãos e vai vender os grãos e vai faturar uma graninha aí, é uma dica bem legal aí pra quem tá começando uma fazenda, beleza? Aqui, ó, tô devolvendo o empréstimo aqui, a gente tava com 100 mil, né, vamos ficar com 100 mil, claro, que a gente vai ficar com os grãos se a gente tiver escolhido, ó, pronto, devolvi o empréstimo, tô com 100 mil ali e tô com os grãos, entendeu, pessoal? Pessoal, cara, dica monstro, pessoal, estoura o like, dica monstro aí, dica top, pessoal, beleza? Aprendi com o inscrito aí, aprendi com o inscrito aí a fazer isso aqui, tá, pessoal? Eu nem me tinha me ligado de fazer essas coisas aqui, mas é um grande abraço aí pro Royce aí, beleza, pessoal? O inscrito aí que me deu a dica de fazer isso aqui, beleza, pessoal? Uma dica bem top, pessoal, bem bacana pra quem tá começando uma fazenda, claro, que se você tiver uma fazenda grande já, cheia de terras, daí não precisa tá comprando terra dos outros fazendo isso, tá? É pra quem tem uma fazenda pequena, com poucas terras e não tem o que fazer, fica parado sem serviço, beleza, pessoal? De coração, espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero que eu tenha te ajudado, se você gostou, deixa seu gostei, deixa seu comentário aqui embaixo e até a próxima, valeu, pessoal! Tchau!